Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui no novo jogo chamado Falgans, mano. Um jogo muito top. É um jogo novo, vim trazer pra vocês como que é esse jogo. Vocês vão tá vendo aí ao decorrer do vídeo como o jogo funciona. Vim convidar vocês também pra participar das nossas lives, que direto a gente tá fazendo live aí em várias plataformas. Vai tá na descrição aí os links. Não esquece de deixar seu like logo no começo do vídeo. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Ajuda a nós a bater uma meta aí de, sei lá, 50 likes. Ah, 50 likes, assim, né? Então galera, a gente tá aqui na tela inicial do jogo. Eu juro pra vocês que eu nunca joguei. E eu tô aqui com o meu amigo Vitor, mano. Que ele está nesse exato momento também fazendo live. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. As plataformas que ele faz live pra vocês virem lá seguir ele. Vou deixar a minha também. Eu juro que vai ser a minha primeira vez e a primeira vez dele jogando esse jogo. Tá vendo aí, rapaziada? Vamos dar um like no canal e um sub aí pra dar uma fortalecida. Se puder tá compartilhando também. É isso aí então, galera. Então agora a gente vai iniciar a partida. Daqui como você pode ver, progresso na temporada. Eu não fiz nada porque nem sei o que é isso ainda. Acho que eu tenho que ficar pronto aqui. Aí apareceu pra tu aí? O que é pronto? O que é pronto? Tem que ir em espaço, eu acho. Tem pronto, tamo entrando já. Tá aparecendo, tô caindo do céu? Sim, só que eu sozinho. Eu também sozinho. O ETA dos jogadores. Caramba, eu sei que tem que sair correndo. É claro. Aí ó, como jogar. Atravessa as portas e correr até a linha de chegada. Algumas portas são de verdade. Outras não. Nossa senhora. Nossa, essa daqui eu já vi vídeo dela. Sabe como é que é? Tem que acertar as portas. Nossa senhora, tem que sair correndo então. Qual que é a dica? Deixa o pessoal ir na frente. Você vai pegando as portas abertas, tá ligado? Nossa, o tanto de pessoa que tem. Será que tu tá comigo? Cadê eu, véi? Eu tô na frente. Eu tô na frente. Eu acho que eu sou o da frente. Ah, eu tô me vendo. Cadê tu? Eu tô aqui, ó. Não cansa direito. Cadê? Cadê? Olha lá. Aqui. Ah, tem que pular, mano. Ah, é pra cá. Clica espaço pra pular. Ai, caraca, eu tô pra trás. Eu caí. Ô, se você apertar isso aí, tipo, meio que empurra a pessoa, tá ligado? Ih. Ó, que os caras me derrubaram aqui, mano. Nossa Senhora, eu tô ficando pra trás, tem que correr. Tô louco, mano. Que bagunça. Bagunça. De 60, só passam 41. Ixi. Sério? Então eu não posso ficar pra trás, não. Caraca, vocês tão me vendo com a setinha ali, né, gente? Caraca, que suruba, mano. É, só bagunça. Ó, os caras me atropelando aqui. Nossa, eu caí. O cara caiu sempre. Você vai passar? Você vai passar? Eu tô chegando no final. Passei, passei. Passou? Passei também. Nossa Senhora. Caraca, que da hora, hein? Que da hora. Ó, ó, os caras que não passaram. Ó, os caras que não passaram. Aí, ó, quem não passa, galera? Tchau, olha lá, ó. Tchau e pensa. Tipo, meu nome tá falando muito, não sei o quê. Por falta que teve uns que não entraram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uns sete não entraram. Eu não tô te vendo. Seria bom, tipo, ver uma setinha com tudo, né? Ó, ó, você tá selecionando o próximo mapa. Você é louco, gurizada. É muito massa isso aqui, mano. Nossa, esse eu já vi também. Mantém as bolas na sua área para marcar pontos para a equipe. Vixe, Maria. Mas tem várias bolas no meio. A gente tem que levar pra nossa equipe, tá ligado? Tem que segurar ela? Como que é? Não, é empurrando pra sua cor. São três equipes, né? Que cor é você? Acho que eu sou vermelho. Ih, sou vermelho. Sou vermelho. Cadê tu? Tu tá atrás de mim. Você é vermelho também? Sou, tu tá atrás de mim aqui. Tu tá na frente. Cadê? Puxa a bola, puxa a bola pra nós. Ai, caraca. Puxa a bola pra nós. Eu tô pegando. Os caras tão brincando aqui. A bola é nossa, velho. Nossa, o tanque que o amarelo tem. Não. Não. Vou roubar do amarelo lá. Nós tá com duas. Nossa, empurrei uma pra nós. Eu vou roubar, vou roubar. Os caras devolveram, mano. Sai fora. Eu tô brigando aqui com as carinhas. Ô, seus loucos. Sai. Calma, tá na amarelo. O louco da caba. Caraca. Não. Nossa, eu tô errando aqui os barulhos. Eu vou roubar do amarelo. Vou pegar do amarelo. Nossa, a gente só tem um. Vamos perder. Sai. Quero ser eliminado. Eu também não, cara. Ajuda, ajuda a pegar do amarelo. Vamos levar. Você tá levando do amarelo. Eu tô rodado, mano. Eu tô perdido dela. Eu vou tentar levar do amarelo pro vermelho. Azul, azul, azul. Os caras do amarelo que estão roubando a minha bola. Não, sai fora. Eu tento definir, tento definir também. Solta. Nossa, não está com o patro. Os caras me segurando aqui. É falta. É só segurar. É só segurar. Caraca, temos quatro. Não. Deixa eu sair. O azul tá lascado. Só tem um e eu tô tentando pegar dele aqui. Eu tô tentando pegar do amarelo aqui, ó. Caraca. Velho, que louco. Eita. Mano, tem um azul paradaço aqui, velho. Vai, leva lá. Ih. Boa. Amarelo ficou com três. A gente ficou com duas. Quatro, eu acho. Aqui o azul ficou com uma. Caraca. Sobraram 27, mano. A gente ficou, a gente ficou. Aham. O azul perdeu. Tô nervoso, velho. De selecionar. Mas é engraçado esse jogo. É, mano. É um jogo da hora. Assim, é bem um passatempo mesmo. Esse aqui, como que é? Oriente-se pelo ícone na tela para evitar a lama. Esse eu nunca vi, não. Vixe, Maria. Cadê tu? Olha lá, todos aqui do meu lado. Eita. Como assim? Eu não tô entendendo. Eu também não. Oito. Calma aí. Acho que tem que ir na onde que tá. Tem que os ícones. Que ícones? Que ícones? Acho que tem que ir nas frutinhas. Eu vou ficar aqui. Aqui. Aqui, 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 ó. Fica no ícone, fica no ícone. Ah, eu perdi, mano. Nossa, agora eu entendi como é que é. Tem que ir lá que tá. Calma aí. Aqui, eu tô no ícone. Ali, ali, ali. Acho que eu tô aqui. Tomara que eu não caio. Tá com boa cor. Tipo, tem uma setinha em cima de mim. Nossa, os caras tão de um bar, caralho. Ó, os caras brigando, velho. Cala. Entendi, mano. Essa é bem zica, velho. Essa é treta. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui, ó. Sai daí! Você tá de rosa? Não! Cai, cara. É, você tava de rosa. Eu também não sei, não. Tô assistindo. É como que é? A gente vai saber como é que faz depois. É. Saltos espetaculares. Seja o último sobrevivente em cima da lama. Esse aqui deve ser treta. Ó. Ué. Tá gerando. Ah, os caras tão correndo. Os caras tão correndo o trem aqui, velho. Ah, tão pulando. Ih, tá tremendo aqui, ó. O azul. Ah, eles vão... Eles vão... Tô caindo, ó lá, ó. Vixi. Ah, velho. O trem ali derrubou um monte. Tá passando 13 nessa fase. Ah, não. Eliminados. Vão ser três eliminados, ó. Olha lá, ó. Já foram dez. Caraca, velho. Como é que se agacha? Eu não sei. Ah, o cara que eu tô assistindo caiu. Ih, tem que ser dois. Vai ficar só um. Nossa. Aham. Vai ficar só um agora. Olha o cara. Vai ficar só um agora. Quem ficar ganha. Nossa. Ó, vai acelerando. Tá vendo a velocidade? Caraca. Caiu. Ô, esse da salsicha aí, mano. Tá sendo bem ameaçado. Tá. Caraca, velho. Tá assistindo ele. Tá assistindo de abacaxi aqui. Já foi um. Nossa, tá muito rápido. Olha só. Tá muito rápido. Nossa. O do abacaxi vai ganhar, eu acho. É, eu acho que ele vai ganhar mesmo do abacaxi. Ganhou. Ih, o abacaxi ganhou. Caraca. É, ele ganhou. Olha o gás. 4.046. Bora mais uma. Bora mais uma. Recompensas. É, ganhou umas coisinhas aqui, mano. Ah, aqui, ó. Tem um passe também. Cara, não tá querendo gravar o... Doideira. Terminou. Vou deixar meu personagem assim. Colocar o lobinho igual tu. Bora mais uma. Bora mais uma. Opa. Bora mais uma. Bora mais uma. Bora mais uma. Vai ser insanamente insana. Aí, galera. Já deixa o seu like, mano. Se não deixou, compartilha. Curte. Esse jogo é muito da hora. Quem quiser ver mais dele, gente. Mano, eu vou estar fazendo live aí junto com o mano aí. Direto dele. Então, não deixa de seguir nós nas nossas redes sociais. Aí na descrição. Como jogar? Evite a... Aqui direitinho na cabeça. Na cabeça. Qual o lugar? Classificado. Nossa, eu sou... Tô na última primeira. Eu tô no primeiro. Eu tô no primeiro. Nossa, é pra cá. Eu sou da última fudeira. Não é pra cá mesmo. Nossa, os caras não param de bater na gente, velho. Tira! Nossa. Aqui. Eu tô em primeiro, não. Nossa, eu tô em todos os obstáculos. Caraca, eu tava em primeiro. Esse negócio trollou. Só passa 41 pessoas. Sim. Corre. Não, não. Eu tô bem atrás. Corre, 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 corre. Eu tô bem atrás. E você? Eu tô na... Não. Eu tô lá pra frente. Ah, os caras não sabem brincar. Nossa, eu perdi. Ah, eu caí. Não, eu caí, velho. Tem que pular. Olha só esse negócio de desliza. Nossa, eu caí. Não. Perdi, mano. Perdi. Perdi também, perdi. É porque eu caí. Eu também caí, não sabia. Ah, não, mano. Bora sair, bora outra. Bora sair, bora outra. Bora mais essa partida. Então vamos fazer bonito. Então bora fazer bonito. Vamos. Vença os obstáculos e corra a tearinha de chegada. Esse aqui você tem que correr, não? Acho que dá um de zigue-zague, não é? Esse eu já vi também. Porque a gente tem que correr, não? É difícil. Loucura nas alturas. Olha eu. E eu tô na última com ele, você. Olha lá, tem uma setinha em mim. Tô te vendo. Corre, sai da frente. Caraca. Ah, vê onde só. Levanta. Não. Eu bati. Ah, mano. Por que que esses caras não param de bater? Sai da minha frente, cara. Não tem como. Eu derrubei um. E olha. Nossa senhora. Nossa, olha o tanto de nego na nossa frente, velho. Não. A bola tá me derrubando. Olha o cara aqui atrás de mim. Não, mano. Sai fora, velho. Eu tentei passar bem no cantinho da bola. Caraca. Nossa, olha. 20x0 pra bola. Bati em todas. Corre, acelera. Tem que acelerar. Olha o cara, me derrubou. Nossa, sai fora. Ah, eu caí. Eu te vi. Caraca, velho. Não, eu caí. Eu caí também. Pela minha frente. Tô. Tem que pular aqui. Ah, não. Vou parar de jogar isso. Não, a bola quase... Apertei pular e ele não pulou, mano. Vai. Corre. Caraca. Olha a bola, olha a bola. Não. Me derruba, não. Mano. Olha lá. No. Caraca, velho. Perdemos de primeira também. Perdemos de novo, mano. A gente tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Eu achei que a gente ia fazer bonito. Eu só acho, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram desse joguinho, me fala que eu vou estar trazendo mais vídeos dele pra vocês. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais aí, que a gente faz live todo dia. Aí na descrição do vídeo. Não esquece, por gentileza... De... Gentileza. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Salve. Foi bom aí estar jogando com vocês. Então é isso aí, mano. Valeu. Falou e fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.